E nessa segunda, a agência dos Correios no Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, foi assaltada. Por causa disso, o atendimento só deve ser normalizado na quarta-feira. E tem mais informações e a repórter Priscila Gama. Olá, Priscila. Olá, Marcela. O assalto aconteceu por volta das 10 da manhã desta segunda-feira. Segundo testemunhas, três homens armados invadiram a agência dos Correios, renderam clientes e agrediram dois funcionários. Como é que foi o pânico na hora? Fomos abordados sem ninguém esperar por nada, ninguém esperava essa atitude deles. Os criminosos conseguiram levar a arma do segurança, objetos pessoais dos clientes, o HD, onde foi gravado as imagens das câmeras internas e uma quantia em dinheiro que não foi informada pela polícia. Por conta disso, o expediente deve ficar suspenso e volta a ser normalizado nesta quarta-feira. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Priscila. Bom, e a polícia informou agora há pouco que foram levados aí dessa agência dos Correios, no Parque 10, a quantia de 93 mil reais. E começaram a ser vendidos hoje os ingressos para a estreia do Nacional na Copa do Brasil. O jogo vai ser aqui em Manaus. Ao vivo vamos conversar com a repórter Laila Pereira, que tem mais informações. Olá, Laila. Boa noite. Boa noite, Marcela. Então, o jogo de estreia do Nacional na Copa do Brasil vai ser contra o Bahia. Olha, lembrando que os ingressos, como você falou, começaram a ser vendidos hoje aqui na sede do Nacional e em lojas especializadas em produtos esportivos. No valor de 40 reais inteira e 20 de meia entrada. O jogo vai ser nesta quinta-feira, dia 2 de abril, às 8h50 da noite, no Estádio da Colina. Marcela, o Nacional é o atual líder do campeonato amazonense, com 18 pontos e 100% de aproveitamento. Mais cedo eu conversei com alguns torcedores do Leão da Vila e todos foram unânimes em dizer que esperam o mesmo bom desempenho também na Copa do Brasil. Volto com você no estúdio. Obrigada, Laila Pereira, ao vivo. E olha, com um gol nos acréscimos, o Princesa derrotou o Manaus no estádio Carlos Amite ontem pela sétima rodada do amazonense. Torcida tímida! A partida era a chance do Manaus entrar para o G4 e o Princesa conquistar a vice-liderança. Mas não seria fácil. O Tubarão não poupou os titulares, mesmo com o jogo marcado para esta quarta pela Copa do Brasil em Santa Catarina. E foi para cima, com o Léo Paraíba, que chutou para fora. O Manaus Futebol Clube apostou no contra-ataque, com o Titô, que também mandou para fora. Depois, um cruzamento e Célio tentou aproveitar, mas não deu. No primeiro tempo, teve um festival de faltas. Cartões amarelos. E um gol anulado. Nando, de cabeça, tentou para o Princesa. Mas o árbitro marcou o impedimento. Primeiro tempo, 0 a 0. Segundo tempo, jogo morno, substituições. No Manaus, saiu Célio e entrou Diogo Capela. Mas não adiantou muito, não. Ô, Diogo, tem que correr, rapaz. Correndo mesmo estava a Josi, do Princesa. Ele lança a paredinha o Canutama, que devolve para quem? Quem? Josi! E foi quase. Mas no fim da partida, esquentou. O goleiro do Manaus saiu mal. E se deu mal. Edinho Canutama aproveitou que ele estava adiantado e mandou para a rede. 1 a 0, Princesa. A torcida comemorou. E lá também tinha Nacionalino de olho. A derbaulana, o técnico, fez questão de ver o jogo de perto. Bom, mas em campo, o Edinho nem tinha comemorado direito e veio o empate. Em uma jogada rápida, Gerson descontou para o Manaus. 1 a 1. Mas não é que o Princesa ainda desempatou? Preste atenção nessa cobrança de falta. Jogada ensaiada de Edinho e Léo Paraíba. E gol. 2 a 1, Princesa. Foi no finzinho do jogo. E aí teve confusão. O Manaus não gostou da arbitragem. Reclamou com a segurança. E teve até expulsão com a partida encerrada. O Princesa, é claro, comemorou. Temos agora, pensar agora no Figueirense, quarta-feira. Sabemos que é difícil ganhar lá. Mas esperamos conseguir a nossa classificação lá fora de casa. Nos outros jogos da rodada, o Nacional derrotou o Nacional Borbense por 2 a 1. E é líder isolado do Barezão, com 18 pontos. O Faste ficou no 3 a 3 com o Penarol. O Iranduba goleou o Lanterna, operário de Manacapuru, por 5 a 1. E ainda teve a vitória de 1 a 0 do São Raimundo sobre o Rio Negro. Por hoje é só. A gente se vê amanhã, 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri